Música Amanhã hoje é o seu dia, vamos todos beijar Cantemos com alegria, porque mamãe aqui está Cantemos com alegria, porque mamãe aqui está Mamãe, vós nos quer ver, mamãe, vós tem amor Mamãe é carinhosa, mamãe é tão boncosa Mamãe é carinhosa, mamãe é tão boncosa Mamãe, vós tem amor, nos quer a perdoar Todos nós na esperança, de um dia lá chegar Todos nós na esperança, de um dia lá chegar Minha mãe, minha querida, dona do meu coração Comportar essa irmã tarde e passar todos feliz Comportar essa irmã tarde e passar todos feliz Sou filho do nosso pai, sou filho da nossa mãe Sou filho de todos os filhos, contou com os meus irmãos Sou filho de todos os filhos, contou com os meus irmãos Recebi essa linda do nosso chefe imperial Que mandou eu te cantar, junto com os meus irmãos Que mandou eu te cantar, junto com os meus irmãos Que mandou eu te cantar, junto com os meus irmãos Sim, o nosso canal Que mandou eu te cantar, junto com os meus irmãos A CIDADE NO BRASIL